Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre a próstata, sua estrutura e patologias. Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente eu gostaria de apresentar para vocês brevemente a estrutura da próstata e suas relações anatômicas. A próstata é uma glândula sexual acessória, isolada. Ela, juntamente com duas outras glândulas que são representadas aos pares, a saber, as vesículas seminais aqui e as glândulas de Cooper ou glândulas burboretrais, estruturas representadas aos pares, portanto, esse trio vai formar esperma ou sêmen, que é uma secreção onde estão os espermatozoides no momento da ejaculação. Portanto, os espermatozoides que foram produzidos aqui no testículo vão ser armazenados e vão amadurecer no epidídimo. No momento da ejaculação vão ser levados para o interior do organismo pelos ductos deferentes. Um par de tubos que entra para dentro do organismo pelo canal inguinal, passa por cima e por trás da região da bexiga urinária, se encontrando com os ductos dessa glândula exócrina, a vesícula seminal, um pouco antes da próstata. Está formando o que a gente chama de ductos ejaculatórios. Esses ductos ejaculatórios, nós podemos ver um aqui, ele atravessa a próstata do seu interior e deságua na uretra. Essa uretra é um tubo, um ducto que vai levar a urina armazenada na bexiga para o pênis durante a micção. Então, essa é a estrutura da próstata aqui. A próstata tem mais ou menos o tamanho de uma noz e pode crescer e sofrer alterações ao longo da idade. Vamos falar sobre isso um pouco depois. É importante se notar também que a próstata está em relações próximas com a região terminal do intestino, estando próxima do reto, do canal anal. Essa proximidade faz com que a próstata seja avaliada através do exame chamado digital do toque retal. Ou seja, o médico vai introduzir o dedo pelo ânus e assim ele vai ter uma ideia de alterações morfológicas que acontecem com a próstata ao longo da idade. É bastante comum você ter, ao longo do tempo, em homens de meia idade e idosos, alterações no volume dessa próstata. Podem, em alguns casos, estar associados não diretamente com o surgimento de alguns tipos de câncer nesse órgão. Bem, homens com 50 anos devem fazer anualmente um exame de toque retal para se avaliar, junto, obviamente, com o PSA, um exame sanguíneo, para você avaliar alterações nessa estrutura da próstata. Além disso, é importante a gente lembrar que homens da raça negra e homens com casos de câncer de próstata na família devem fazer exame antes, a partir, talvez, dos 45 anos, para se evitar problemas futuros. Aqui nós temos, então, um slide para apresentar a estrutura básica da próstata para vocês. Nós temos aqui, envolvendo a ureta, na região mais central da próstata, aqui, indicada em amarelo, nós temos a região chamada zona de transição ou transicional. Posterior a ela, nós temos, envolvendo os ductos ejaculatórios, lembrem-se, aqui está chegando os ductos deferentes, eles têm uma ampliação, um pouco antes de se encontrar com os ductos que vêm das vesículas seminais, essa ampliação nós chamamos de ampula, não é isso? Então, se juntam, nesse momento, os ductos deferentes com os ductos dessa glândula exócrina, que é a vesícula seminal, formando o que a gente chama de ductos ejaculatórios, vão percorrer o interior da próstata e, dentro da próstata, ainda, desaguar o que a gente chama ureta prostrática, conforme vocês podem ver aqui pela transparência da figura. Então, nós temos a zona de transição e, posterior a ela, a zona central, indicada em azul claro. Posterior ainda a essa zona central, nós temos indicada em verde a chamada zona periférica. Essa zona periférica, então, está mais próxima aqui da região do reto, que estaria um pouco mais atrás. Em posição oposta, nós temos a região anterior, chamada estroma fibromuscular, que é uma região não glandular. Nessa zona, localizada em posição anterior, nós vamos ter, então, fibras, colágenas e músculo liso. Nessa zona anterior, nós não temos, então, secreção da próstata. A secreção glandular da próstata está relacionada com as outras três regiões, a transicional, a central e a periférica. Vamos agora dar uma olhada nas relações entre essas zonas em duas outras figuras. Então, aqui nós temos essa primeira figura aqui, no primeiro item dessa figura, a uretra, que ela está envolvida pela zona transicional. Reparem que a zona transicional, podemos ver, claro, nessa figura aqui, ela tem dois lóbulos, um lóbulo direito e um lóbulo esquerdo, que está em contato direto aqui, próximo com a uretra, envolvendo essa uretra. A casa dela, ou seja, em posição mais posterior, nós temos os ductos ejaculatórios já descritos anteriormente. Esses ductos ejaculatórios vão ser envolvidos na zona central. Aqui indicada em marrom e indicada aqui à frente. Esse verde claro aqui, um pouco mais claro. Nós temos, então, depois, uma posição mais posterior envolvendo a zona central e, em consequência, também a zona de transição, a zona periférica. Essa zona periférica está indicada aqui por esse verde mais escuro. Ela vai envolver as outras duas regiões, conforme vocês estão vendo aqui. E à frente nós temos o estromo anterior fibromuscular, aqui indicado nessa cor vinho. Se vocês deram uma olhada, então, vocês vão ver que a uretra vai ser envolta na sua região mais central aqui, nessa zona transicional. Na parte anterior dela aqui, na parte mais próxima aqui da bexiga urinária, ela vai estar sendo envolta por essa região periférica, nessa região que está aqui. E também aqui na parte posterior dela, também pela região periférica, conforme vocês podem ver. A região dos ductos ejaculatórios vai estar totalmente envolta nessa região central que vocês estão vendo. Bem, vamos agora falar um pouco sobre as patologias e sobre alterações estruturais que acontecem nessas regiões. Vou apresentar novamente para vocês as regiões aqui. Nós temos a zona central, aqui indicada em amarelo. Nós temos a zona fibromuscular, aqui indicada nesse vermelho mais forte, aqui e aqui. A zona central aqui e aqui. A zona de transição ou transicional, aqui presente, e aqui presente, indicada pela letra C. A zona periférica, indicada pela letra D. Aqui, nesse, por um pouco mais creme, não é isso? Aqui e aqui. E, não falei anteriormente, mas nós temos uma última zona, que seria a zona em volta da uretra, imediatamente em volta da uretra. Essa região é chamada região glandular periuretral. Está indicada aqui, envolvendo a uretra prostrática, como vocês podem ver. Bem, vamos agora passar a descrever cada uma das zonas. Eu vou começar, então, pela zona de maior tamanho, de maior representação percentual de uma próstata humana normal. Seria a zona periférica. Essa zona periférica, aqui indicada em D, não é isso? Ela vai compor 70% da representação de uma próstata normal. Ela é uma região subcapsular com posicionamento posterior, que envolve a uretra distal. Mais de 70% dos cânceres de próstata vão se originar nessa região que está aqui, conforme vocês podem ver. Mais de 70% dos cânceres vão estar nessa região aqui de trás da próstata. A zona central, localizada imediatamente a essa zona periférica, ou seja, com posicionamento próximo, mas anterior, ela vai representar 25% de uma próstata normal. Ela vai envolver os ductos ejaculatórios, conforme disse anteriormente, e 25% dos tumores de próstata vão estar relacionados a essa zona central. A zona de transição, aqui indicada pela letra C, conforme disse anteriormente, vai perfazer apenas 5% da próstata. Ela raramente está associada com carcinoma, e vai envolver a uretra proximal. Essa região, a zona transicional, ela está relacionada com o crescimento comum da próstata em homens a partir de 50 anos. É o chamado hiperplasia prostrática benigna. Esse crescimento pode fazer com que a próstata, que disse anteriormente, tenha o tamanho de uma noz, possa ficar do tamanho de uma laranja grande. E isso vai comprimir a uretra, que está aqui próxima, não é isso? Fazendo com que a pessoa tenha dificuldades na mixão. Então, a pessoa vai ter, quando tem essa hiperplasia muito grande, ela vai ter uma compressão dessa uretra, e aí, ao urinar, ela vai sentir queimação, pode sentir um pouco de dor, vai ter sempre a sensação de um esvaziamento social apenas da bexiga urinária. Por último, também representando 5% da próstata normal, nós temos a zona fibromuscular anterior, chamada também de estroma. Essa região, aqui indicada pela letra B, não é isso? Ela é isenta de componentes glandulares. Então, só tem músculo e tecido fibroso. Ela não está relacionada, portanto, nem com hiperplasia, nem com tumores, conforme as zonas periféricas e centrais. Então, vamos dar uma olhada agora nessa figura, com um pouco mais de detalhe, na parte inferior dela. Atrofia da região. Aqui nós temos as diferentes zonas da próstata, que foram apresentadas no desenho. Vocês viram aqui acima, não é isso? Aqui nós temos alta prevalência, indicado por essa cor vermelha mais escura. Prevalência média A elevada, indicada por essa cor rosa. Prevalência baixa por esse rosa mais claro. E nenhuma prevalência indicada em transparente. Se nós olharmos, então, atrofia focal de regiões da próstata mais comum na região periférica, indicada aqui pela letra D. A inflamação aguda, a gente não observa no órgão. A inflamação crônica é mais comum na região periférica e na região transicional. Hiperplasia benigna, eu disse para vocês que é mais comum na região transicional, não é isso? A neoplasia intraepitelial prostrática é mais comum na região periférica. E carcinoma é mais comum na região periférica, mas também acontece na região transicional. Portanto, neoplasias transepteliais e carcinomas ocorrem mais na região periférica e, secundariamente, podem ser observadas também na região transicional. A região central está isenta dessas patologias, conforme vocês podem ver aqui.